Tablet com Android 4.0, Wi-Fi, tela 7 polegadas, touchscreen na cor preta, com câmera de 1.2 megapixel e memória interna de 4GB, SpaceBR. Interaja nas redes sociais e visualize seus conteúdos com brilho e netidez na tela touchscreen 7 polegadas. Equipado com Wi-Fi e processador Cortex-A8, o tablet acessa a internet de forma rápida e segura. Além de fotografar com uma das câmeras, você poderá realizar chamadas por videoconferência através da outra câmera frontal. Equipado com o sistema Android 4.0, seu tablet está atualizado com o que há de melhor em tecnologia. Tablet SpaceBR, modernidade ao alcance de suas mãos. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.